Seja bem-vindo ao podcast Interjeições, um bate-papo com especialistas para a gente desvendar essa vasta gama de temas, pautas do ESG. E hoje nós vamos falar sobre o tema ambiental, a parte de recursos naturais, principalmente aqui no Brasil, que a gente vive comentando, vive noticiando sobre a Amazônia. Então, temos aí um tema muito específico, muito interessante, pouco divulgado, pouco comentado, sobre como podemos proteger nossos recursos, como podemos trabalhar nos recursos para que eles não sejam explorados por estrangeiros e a riqueza vá para fora para que a riqueza fique aqui. Então, tem todo um trabalho de inteligência ambiental. Esse é o nosso tema de hoje. E quem vai estar falando aqui com a gente é o Moretzon, ele é inspetor Moretzon. Ele trabalha com inteligência, contra a inteligência e ele conhece casos aí de proteção ambiental nesse sentido, né? De espiões no meio da Amazônia, né? Junto a indígenas para obter informações, para obter oportunidades de ganho, de forma, né? Passando por cima dos brasileiros. Explica mais, Moretzon. Olá. É um privilégio estar com o Lenar Sakai, estar com todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. E o Lenar, não só passando por cima, mas principalmente passando por debaixo. Porque esse furto de material genético, principalmente de informação, ele é muito subrepetitivo, ele é invisível na maioria das vezes. Quando a gente vê noticiário, quando alguém é flagrado no aeroporto, levando não sei quantas tartarugas, levando aranhas, levando serpentes, isso aí está mais afeto ao tráfico de animais silvestres, que é crime ambiental grave, né? Submetendo aves, macapos, diversas espécies. Geralmente, objetos pequenos, indivíduos pequenos, né? Para facilitar o transporte naturalmente, né? E para ganhar na escala. Submetendo esses seres à privação de oxigênio, calor, situações muito graves. Eles chegam normalmente muito fragilizados, a maioria morre no caminho. É muito trágico, mas eu não vou falar disso. Esse assunto de polícia, esse assunto de fiscalização, aeroportuária, polícia, justiça e cadeia. É crime ambiental mesmo, grave. Agora, eu vou falar de uma coisa muito mais sensível, que é o roubo de informação. O roubo de informação, ele, na verdade, ele é pior até do que o roubo da espécie em si. Porque a gente fica com pena do macaquinho, do papagaio, da ararinha azul, claro, imagina. Mas o que causa mais dano é o roubo da matriz genética, é o roubo da informação que traz benefício econômico para o cliente que encomendou isso. Porque aí a gente perde a vantagem competitiva. Um exemplo muito clássico que todo mundo conhece é o do cupuaçu. O cupuaçu foi exportado ilegalmente para o Japão e o Japão desenvolveu uma receita de cupuaçu com chocolate, que eles chamaram de cupolate, e que eles quebraram, eles se apossaram do registro disso. E o Brasil teve que lutar muito para, pelo menos, ele conseguir, o Brasil conseguiu reverter já há alguns anos esse registro. Mas o Brasil quase perdeu, como perdeu o protagonismo da exploração da borracha. Lá atrás, em 1840, que a Malásia, um pesquisador inglês, um comerciante inglês, sorrupiou 70 mil mudas de seringa no Brasil. E em um ambiente muito parecido, um ambiente geográfico muito parecido, na Malásia, eles fizeram uma cultura intensiva da borracha e o Brasil perdeu o protagonismo no chamado ciclo da borracha, que levou um progresso enorme na região Amazônica, na Manaus, Belém, especialmente. Isso é o ciclo do ouro deles, né? E a borracha o Brasil ainda pegou, em uma das guerras mundiais, tanto a primeira quanto a segunda, que o consumo de borracha naturalmente era muito grande, para pneus de viatura, para embarcações, etc. Mas acabou perdendo o protagonismo. Na época não tinha tanto a borracha que eles fazem do petróleo hoje em dia, né? É, exatamente, exatamente. Mas a borracha do látex até hoje existe. Eu estive na Amazônia há poucos anos. Até hoje existe a seringa, existe a atividade do seringueiro, que ele explora naturalmente o seringal que está na floresta, misturado a cacau, misturado as demais plantas nativas, naquele equilíbrio saudável da biodiversidade da Amazônia. E ele até hoje extrai. Extrai a seringa. Eu queria comentar do cupulate, Moredson. Eu soube que o cupulate, na verdade, não foram os japoneses que inventaram, é uma receita indígena. É uma receita indígena. Eles roubaram, isso mesmo. Eles só registraram, eles se tornaram oficial. Mas era assim, era. A maioria desses... O cupuassu, por exemplo, é fantástico. Ele é um produto versátil demais. Ele é impróprio para o consumo cru, porque ele é muito ácido. Não que ele faça mal, mas ele é muito ácido. Não que você ingerir. Mas ele é magnífico no suco, no sorriso, no picolé, no doce. Ele combina muito bem com tudo. Eu vou fazer o protetor labial aqui. É o único protetor labial que eu uso. Que ele fica, mantém a humildade. Exatamente. Ele tem o uso medicinal, ele tem o uso cosmético excelente. Ele é um fruto que ainda há a descobrir, ainda, outras aplicações. Como nós temos diversas outras coisas, como, por exemplo, peções de serpentes. Serpentes e peçonhentas. Aliás, fica aqui um apelo aos nossos ouvintes. É que a gente vê isso na grande imprensa. As cobras venenosas. Encontraram uma cobra venenosa, a mais venenosa do Brasil, encontraram na casa. Gente, cobra não é venenosa. O escorpião não é venenoso. Eles são peçonhentos. É diferente. Venenoso é o cogumelo. Algumas espécies de cogumelo são venenosas. Algumas plantas são venenosas. O baiacu é um peixe venenoso. É aquele que, se você come, se você ingere, você passa mal e pode até morrer. O peçonhento é aquilo que inocula a peçonhenta. A serpente, o peçonhento injeta. Certas aranhas são muitos peçonhentos. Então, tem uma diferença. Eu entendo, Moretson, a sua... Como eu falo, você fica meio assim, ah, meu Deus, estão usando o termo errado. Mas eu sou da comunicação e eu aprendi com os profissionais da comunicação que eles devem usar esse termo aí que é porque a população deve entender melhor do que a palavra peçonhento. Deve ser por isso. Deve ser por isso. Não, eu entendo, eu entendo. Na verdade, quando você faz a comunicação de massa, isso, para você fazer comunicação de massa, você tem que falar translados. Você não pode falar translado porque eles vão achar que você é que está errado. Então, quando se fala em comunicação de massa, você pode fazer uma certa adaptabilidade. Mas, bom, eu sou pelo formal. Entendeu? Eu fico registro. Fisco, né? Tudo bem. Fico registro. Pois é. Mas essa é a questão da inteligência ambiental. O que é a inteligência ambiental? As pessoas têm curiosidade. Porque tudo que é inteligência hoje, todo mundo fica assim, opa, então temos que melhorar atividades de inteligência da polícia. Temos que melhorar. Todo mundo já entra por esse ramo aí policial, segurança pública, etc., etc. A inteligência, na verdade, tem muitas outras aplicabilidades. E uma delas é a inteligência ambiental. Porque a inteligência, em resumo, é você levantar informações privilegiadas. Ponto. Quando você levanta informações privilegiadas, que estão, de alguma forma, protegidas por serem informações caras, sensíveis, informações estratégicas, que você levanta essas informações, você consegue ter acesso a essas informações de forma legal. Porque, de forma ilegal, nós estaremos falando de espionagem. E não é o assunto em palco. Então, de forma legal, você tem uma conversa com um especialista, por exemplo, o cara está fazendo uma tese de doutorado das Arábias, ele é a última palavra do tema, ele é o cara que sabe tudo. Você foi recebê-lo no aeroporto, levou ele para jantar, e fez ele beber mais do que você. E aí você faz aquela pergunta a respeito do seu trabalho, e ele, entusiasmado, como todo bom professor, e ele te conta. Você fez alguma coisa errada? Não. Ele é que deveria ter mais cautela e saber o tamanho do copo dele. E saber que o peixe morre pela boca. E o cara te passa uma informação estratégica que você usa a seu favor ou do seu contratante. E você não fez nada de errado. Bem, então, isso é inteligência. Você levantar informações que estejam, de alguma forma, protegidas quase sempre pelo seu valor estratégico, militar, econômico, científico, etc. Então, a inteligência ambiental é isso. É uma capacidade que o Estado deveria procurar ter. Mas nós somos muito amadores com isso. Infelizmente. O Brasil é uma engatinha enquanto países surfam a onda da inteligência. Israel, Inglaterra, esse país leva essas coisas a sério. Quando você acessa o site do Serviço de Inteligência Britânico, o famoso AM6, onde trabalha James Bond? O site dele está escrito uma frase. Nós trabalhamos para proteger os interesses da Inglaterra ao redor do mundo. Bom. Acabou. É isso. Então, os países que levam as coisas a sério, eles trabalham com atividades de inteligência, que, na verdade, a gente chama de capacidade de inteligência, é sério. E nós, como temos essa biodiversidade? Nós somos os detentores da maior biodiversidade planetária. Nós temos que ter essa capacidade estatal de proteger. E, mais ainda, não só proteger, mas também se antecipar, que aí também é outra questão da inteligência. A inteligência é antecipativa. Não adianta você, depois, ficar fazendo relatório de danos. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Adianta. Claro. Você depois vai fazer um estudo desse relatório para você melhorar. Mas a inteligência é antes. É antes do terremoto acontecer. Antes do tornado chegar. Quanto que esses países, os Estados Unidos, que tem aquele famoso corredor de tornado, já investem para saber alguns minutos antes da formação do tornado o que significa isso em vidas humanas, salvas, antecipar. E o fato é que nós perdemos muitas informações e não tem nem como dimensionar. Não tem como dimensionar. Eu vou citar um exemplo bem fácil de como é que a gente perde informação estratégica. Congresso. Congresso é o paraíso dos esbios. Porque o palestrante que vai lá, se ele não tiver sido vacinado previamente pelo contratante dele, pela universidade pela qual ele fazia... Pela empresa, muitas vezes. Pela empresa. Ele tem que ser vacinado, ele tem que ser preparado, ele tem que ter um... Assim como eles fazem o tal do media training para saber se comportar no palco, para saber olhar para a câmera. Eles têm que ter um counterintelligence training para saber o que ele pode falar. Alguém tem que olhar aquele PowerPoint dele e fazer uma análise crítica. Não é uma censura que é uma palavra que não cai bem, mas é uma análise crítica daquilo. Olha, espera aí, isso aqui se tira que você está entregando. Se você deixar por conta do professor, o professor ensina. Está no DNA dele? Principalmente se um aluno bem comportado levantar a mão e fizer a pergunta de um milhão de dólares, se ele não tiver, opa, aquele alerta de segurança que ele teve antes, se o cara perguntar isso, dá uma evasiva, engasga, pede uma água, entendeu? Porque senão o professor diz, ele está ali... Mano e entusiasmo. Então, existe até uma técnica de como levantar informações em feiras e eventos. Você faz o vendedor falar, te ensinar, e depois você faz um relatório. Aí, quando a pessoa... Em treinamento, eu faço muito isso, depois a gente faz esse relatório, depois quando a gente mostra para a pessoa, olha o que você me disse aqui, eu não acredito. Ah, mas é? Porque a conversa estava boa? É, a conversa estava boa, exatamente. isso. Você faz a pessoa falar, entendeu? Você estimula ele a falar, então ele tem que ter treinamento. Então, para repetir para o pessoal, você falou que para ele se preparar, ele tem que ter esse estudo de contra-inteligência. Contra-inteligência. É a inteligência voltada para a proteção. Sempre a gente fala na inteligência e deixa de lado a sua irmã siamesa, que é a contra-inteligência. É porque senão os termos ficam muito compridos. Aí entra naquela questão da comunicação que você bem lembrou. Você vai falar, inteligência, a gente fala sempre inteligência como para abertura de porta, vamos chamar assim, mas a reboque dela está sempre a consciência. A diferença entre uma e outra é a forma de empregar. Uma é para você antecipar-se, ter informações do lado de fora e a outra e a outra é para você proteger-se. Vou citar o exemplo de um shopping, um ambiente que quase todos conhecemos. Então, o shopping tem todas aquelas câmaras de vigilância, tem aqueles rondantes, aqueles guardas, homens e mulheres que ficam ali fardadinhos e tal. Aqueles caras trabalham para a contra-inteligência do shopping, porque eles estão protegendo internamente. Já o relacionamento daquele estabelecimento do shopping com os seus vizinhos, com a polícia militar local, com a guarda municipal local, é a inteligência do shopping que trabalha, que é para fora. Entendeu? Então, a gente fala sempre inteligência. Nem sempre inteligência, nem sempre inteligência, de acordo com o que a gente conversou aqui, fica parecendo que inteligência é para roubar informação, mas não é nem sempre isso, é para você obter informações não necessariamente para prejudicar o outro ou para se beneficiar. Exatamente, exatamente, exatamente. Você usou um verbo aí que é pesado, roubar já caracteriza espionagem. É, roubar já caracteriza... A espionagem é o uso ilegal das técnicas de inteligência. É o uso ilegal. Então é adquirir que tem que falar. É, adquirir isso, adquirir. Mas nem sempre dessa forma que a gente deu os exemplos anteriores, que você falou assim, ele quer saber a receita do cupulate, isso aí é meio antiético assim no mundo empresarial, mas nem sempre é para isso. Como você falou, ele precisa saber o que está acontecendo no bairro, como está a segurança. Então, isso não é antiético, é uma informação importante. você quer ver uma coisa importantíssima de tudo, universidade. Olha, eu vou citar um exemplo fácil. Aqui perto de um demônio, Florianópolis, tem uma tradicional empresa de mudanças, uma das mais antigas da cidade, que até fez mudança, militar muda muito, né? E eles têm aquelas carretas enormes de transporte, mudança interestatual, eles fazem mudança até para o Paraguai e outros países da América do Sul. E essa empresa tem um estacionamento, um pátio, um estacionamento enorme, um galpão grande, onde ficam as carretas estacionadas. E um dia, a rua deles mudou o sentido. Em vez de ir do norte para o sul, passou a ser do sul para o norte. No final de semana, eles trocaram as placas lá, a prefeitura foi e trocou as placas lá. E os caras não ficaram sabendo, foram surpreendidos com a mudança de sentido da rua, que simplesmente tornou inviável as carretas com cavalo mecânico e aquela carreta grande faziam uma curva que não conseguiam fazer, as carretas faziam aquele L maldito lá, não conseguiam sair daqui. Aí falaram, mas por que? Eu falaram, olha, nós fizemos duas sessões públicas aqui no salão paroquial da igreja, avisamos com o carro de som que ia ter duas sessões públicas para as pessoas moradoras da área fossem lá se manifestar, dar a sua opinião. Nenhum representante dessa empresa foi, isso aí é um exemplo pequenininho, mas muito administrativo do que é inteligência, você estar ligado nas coisas que acontecem ao seu redor, acompanhar os sites da prefeitura, acompanhar os sites da Câmara de Vereadores que abrem essas sessões públicas para discussão de coisas que quando você acorda e já está publicado no diário oficial, aí só com o advogado, e olhe lá que você vai conseguir reverter isso e não conseguiram reverter, tiveram que fazer uma obra importante para poder trabalhar os estacionamentos, etc, etc, simplesmente porque não tinha ninguém ligado no que acontece em volta. Fica todo mundo preocupado com o mundo da empresa, com o mundo empresarial, ok, é importante, recolhe impostos, gera empregos, ok, não estou fazendo pouco caso, não estou zombando deles por isso, falo isso até com certeza, apesar, mas é importante ter essa questão da visão 360 graus dos muros para fora, isso a inteligência faz como ninguém. Principalmente nesse assunto que é a participação política, que eles criam leis que você vai ter que obedecer. Vai ter que cumprir, saiu no diário oficial, acabou, você vai ter que cumprir, né, e aí, enquanto isso está sendo elaborado, cozido, preparado, você tem oportunidade de ponderar, de colocar seu contra a forma, desde que você saiba que aquilo está acontecendo e quanto mais cedo você souber, mais melhor você consegue agir, né, isso é a cara da inteligência. Se você puder agir dessa forma, sempre com antecipação, nossa, ela é uma vantagem em tudo. Em qualquer ramo de trabalho, em qualquer segmento, seja água, seja indústria, quanto que ela se paga por informação privilegiada? Na internet, tem ferramentas aqui nos, tem softwares que você pode acompanhar palavras-chave, então, você coloca o nome da sua empresa, você coloca o setor da sua empresa, você coloca o bairro da sua empresa, a cidade do seu país, para acompanhar tudo, né, então, essa seria uma forma de, você tem um profissional que acompanha todas aquelas palavras-chave que tem a ver com a sua empresa, que vai impactar a sua empresa de alguma forma. A tecnologia ajuda muito nessas horas, você cria aqueles robozinhos que te colocam na sua caixa postal tudo aquilo que falaram de você. Eu tenho, por exemplo, acompanhamento do Google sobre processos e citatórios. Eu recebo editais quase todos os dias. Aí, eu examino o tempo de referência, dou uma lida rapidinho, ver se aquilo está o meu alcance de participar ou não, e algumas vezes eu participo, a maioria das vezes não. ou seja, eu faço a tecnologia trabalhar para mim. Eu já recebo aquilo mais filtrado, facilita muito isso. Muitas empresas têm isso ligados ao setor de marketing, né, mas é, é bastante comum. Às vezes, eles até fazem, mas não sabem que fazem. Eu percebo isso. Mas é de uma forma mais ampla, né? Mais ampla, mais profissional, de forma estruturada, porque às vezes também você acaba tendo acesso a informações que são sensíveis na sua essência. E se você não der a essas informações sensíveis, o tratamento que elas merecem, o tratamento quase sempre de proteção e exclusividade, você acaba perdendo o negócio, perdendo o protagonismo. O protagonismo nos negócios muitas vezes se perde onde? Na hora do almoço, no shopping center, naquele ambiente lá da... onde as pessoas vão almoçar, em que as mesas estão muito próximas, e a pessoa fala de um negócio, negócio imobiliário, o parecer de um magistrado, de um procurador, ah, eu já comecei com o procurador para o parecer dele vai ser esse e tal, e uma pessoa do lado escuta. E ele não fez nada errado em escutar. Você que fez errado em falar alto aqui em um ambiente que não era... Não dá para fechar a orelha. Não dá para fechar a orelha. Entendeu? Então, assim, isso é a gente sério. Vamos voltar, então, para a inteligência ambiental. Você falou que... Você quer falar sobre os benefícios da inteligência ambiental para o SG. Isso. Exatamente. A inteligência, aliás, aplicada às três letras do SG, eu digo que são quatro, não é? Security também devia fazer parte da sigla, que sem segurança a gente não consegue fazer nada. Então, a inteligência aplicada ao SG, ela traz muitos benefícios. Bom, vamos começar da governança, que é mais simples. A governança é a cara da inteligência. O serviço de inteligência e ponta à inteligência certamente ajudam a estruturar e manter uma governança impecável. Pode estar certo que empresas grandes, empresas competitivas, elas têm esses serviços muito bem estruturados. Você não entra em qualquer lugar no laboratório sem que você passe por uma identificação, uma checagem, na contratação dos seus colaboradores, eles fazem uma investigação social, porque tem que fazer mesmo. Você não vê um colégio de ponto, um colégio tem que investigar quem são os candidatos a professores, quem são os candidatos a colaboradores. Então, tudo isso é uma governança bem estruturada. O social. Alguém consegue falar em social lá no Rio de Arrosto, que os professores milicianos, não? Não consegue. você consegue falar em social nessas periferias que ficam retâneos do tráfico? Então, isso tudo tem a ver com a inteligência policial. Então, a inteligência segue as três letras do ESG. Nós estamos falando sobre o environment nesse momento. Então, nas questões ambientais, a inteligência trabalha muito no levantamento de informações privilegiadas. Vamos supor que tenha uma dual diligence entre duas empresas, uma querendo comprar a outra. e essa dual diligence, o que é? É uma investigação às claras, de uma prestação de contas. A empresa, as duas empresas colocam numa mesa os seus livros com os seus estrategistas, seus diretores, seus gerentes, trocando as informações para que o negócio ocorra às claras, que por baixo tem a inteligência do que quer comprar, tentando levantar a informação que o outro que quer vender está escondendo. Isso tem. São aqueles passivos que mais tarde vão virar bomba relógio. Aparece do nada. Aparece do nada. Daqui a pouco, daqui a seis meses, começa a feder. a inteligência faz um trabalho importantíssimo. E é muito interessante como é que você faz esse trabalho na prática. Sabe como é que eu faço? Eu tenho uma especialização em gestão de pessoas. Então, o que eu faço? Eu me apresento como consultor, preparando a empresa que vai ser adquirida para aquela transição. De fato, eu faço o trabalho na RH, preparando os colaboradores as mudanças que virão diminuindo a insegurança deles. Porque fica todo mundo a princípio, será que eu vou perder o emprego? Na verdade, eu passo a ser um confidente para eles. Eles me contam as coisas. Porque tomam confiança. Vai muito na questão já da idade, da barba branca, da educação, da experiência profissional, da experiência de vida. Se aconselha aqui, aconselha ali. E você acaba virando um confidente e eles te contam as coisas, inclusive o que está errado. e que não aparece no papel. A inteligência tem essa contribuição enorme. E às vezes nem os líderes sabem, nem aqueles têm medo de contar. Exatamente. Essa é a maior parte das coisas que acontecem nos andares de baixo. Por isso que tem aquele programa do chefe espião. O chefe espião, você vê, era interessante, era bastante interessante. Aquele desenho, aquele quadro era muito interessante. Ele funciona mesmo. Ele se passava por um colaborador, do chão de fábrica, e ficava sabendo das coisas que aconteciam na empresa. É bem interessante, sim. Mas tem formas mais profissionais de fazer. Uma delas é a preocupação do cliente oculto. O cliente oculto é espetacular. Funciona muito para supermercados, para restaurantes, para hospital. Funciona até para a faculdade. O cara se matricula, entra na faculdade, começa a frequentar as aulas só para fazer um relatório do que, como é que são os banheiros, como é que funciona. o sistema de prova, como é que o professor, se o professor dá aula, se ele fica no celular, se ele chama os alunos para fazer resumo. Funciona muito bem. A inteligência, quando bem aplicada, eu digo até que ela melhora o país. Você vai melhorando os nichos, você vai aperfeiçoando os processos, e as coisas melhoram bastante. e aquele caso, o Moretson, que você contou na nossa comunidade, de, eu não sei que país que foi, que empresa que foi, mas que ficava contatando os indígenas para obter informação da parte ambiental, dos recursos naturais do Brasil. É, todas as minorias, elas, o próprio nome já se auto-explica, elas são vulneráveis à ação de agentes mais poderosos, seja militarmente, economicamente, numericamente. Então, é muito, relativamente fácil você chegar em comunidades indígenas fazendo um aporte de benefícios que eles não têm, de saúde, de conforto, de calçado, de roupa, de bola de futebol, e com histórias cobertura de ONG da enfeitora. Não estou falando mal de ONG, tá, gente? Eu mesmo convivi lá em Tecé com uma ONG muito séria, eu vou até dizer o nome dela, que é o projeto Mamirauá. Mamirauá quer dizer um filhote de peixe boi em Tukiru, e que foi responsável pelo repovoamento do peixe boi, que era uma espécie ameaçada de instituição, na bacia do Médio Sulimão, onde eu trabalhei. É extremamente sério, eu conhecia as pessoas de lá, muitos deles são até de dias de fora, eu sou mineiro, muitos deles, a Béa tinha uma origem na Universidade Federal de dias de fora, trabalharam muito bem. Mas você fala de ONG, porque a ONG é muito utilizada para fazer esse tipo de... Exatamente, exatamente. E aí, a má utilização disso, a má utilização dessa sigla ONG para quem pratica espionagem e outras coisas, acaba contaminando, e muita gente fica com aquela intermassa, essas ONG aí, não, não, tem que separar o joio do que ele. Tem organizações governamentais muito sérias, muito dedicadas, com gente que vai mesmo, que é voluntário mesmo, e faz as coisas acontecerem. Esse é o exemplo que eu sinto, que muito me impressionou, muito bem me impressionou. Então, mas tem gente que usa a história e a cobertura, de estar trabalhando a favor de uma ONG, e se aproxima de comunidades fragilizadas, seja quilombolas, seja indígenas, e eles ficam aliciando esses pobres para trabalharem para eles o benefício. E assim tem questões ligadas a nióbio, a outras terras raras, e plantas medicinais, e aquilo, eles encomendam, porque eles conhecem o meio ambiente, eles conhecem o bioma, eles sabem fazer o trabalho formidinho de ir lá catar, porque vai catar nióbio para você ver se você importa, você não importa. o cidadão aqui da cidade está acostumado a subir escada rolante, ele não sobe num açaizeiro para tirar um açaizeiro, não sobe. Então, ele utiliza dessa mão de obra para isso. É inacreditável, como é que tem muita gente que fala da Amazônia, que tem que ir na Amazônia, gente, é um dos piores lugares do mundo para você estar. Estar no ar-condicionado em um grande hotel em Manaus é uma maravilha. Eu aprendi o termo, Morenson, aprendi naquele Largados e Pelados. Tem um outro programa, eles falaram que é o Inferno Verde. O Inferno Verde. O Inferno Verde é o nome que se dá. Aqui no Inferno Verde, é um dos piores lugares para você estar. O calor insuportável, pegajoso, você está sempre estudo, a sensação de estar sempre estudo. O Carapanã, que é o nome do termo longo lá, ele fica 24 horas por dia. As formigas são uma grande ameaça. A gente acha que é onça, mas não, são as formigas. As formigas locais lá, você fica com febre. Pessoas que são sensíveis, como eu, a picada de abelha, Deus do céu, é um perigo, terrível. Animais personagens de vários tipos. E o pior dos medos que eu senti, nos três anos que eu morei lá, é o medo da desorientação. Se você entrar na selva sozinho, você se perder a Deus, você não volta, porque não tem ponto de referência. Você vai ficar andando em círculos. Eu dou 40 metros para um cara se deslocar na selva e não conseguir não voltar, porque ela é idêntica. Não tem um IP amarelo florido, o que tem aqui na Mata Atlântica, que você, ah, eu estou ali perto do IP, e tal, tudo igual. Só se você conseguir subir no topo da árvore, enxerga alguma coisa? Você vai ver no topo das outras árvores, mas se você conseguir subir a árvore mais alta, aí você sim. Aí existe, a gente utilizava lá a técnica do Joãozinho Maria, lembra o histórico do Joãozinho Maria, que jogava violinho de pão, os passareiros que eu recomendo, só que a gente usava uma linha de pesca. Essa linha de pesca era amarrada no tronco da árvore, depois você ia esticando o carretel de pesca, aquele é levezinho, você consegue ter cinco quilômetros de fim de nylon ali enrolado, e era o homem em linha. E ele amarrava em outra árvore, depois passava para outra árvore. Amarrar que eu digo era dar aquela volta, né? Porque, às vezes, você voltava com a mão no chio de nylon para você voltar de onde você subiu. Ah, mas e a bússola? Quando você tem bússola, você vai muito bem. E quando você sabe usar a bússola, é melhor ainda. Se tem gente que te dá uma bússola para ele, ele não sabe o que fazer com ela, ele fica olhando as horas. Aí o GPS, nem em todo lugar o GPS funciona assim, ela não vai. Então, você tem que sim se valer desses meios improvisados para você se orientar e você poder voltar. Porque é muito séria a desorientação. Se você se perder lá, está doce. Então, o trabalho de espionagem e inteligência com a população local é meio que, para quem quer se aproveitar dos recursos, é meio que essencial para o trabalho de pegar esses recursos, então? Exatamente. Eles utilizam o termo até de mateiros. Eles recrutam esses mateiros, que são os especialistas em mata, que andam descalços, que andam com o terçado, com um facão enorme, super afiado. E eles usam também, eles levam também a pedra de Amolá, que é na Amazônia também, na floresta, você não encontra pedra, muito difícil. Não tem formações rochosas. Só em Presidente Figueiredo, que é o município lá, que é conhecido pelos peixes ornamentais, tem muita pedra. Fora isso, na Amazônia não tem pedra. Se você depender de pedra da Amazônia para você afiar a sua faca, acabou. Então, eles andam descalços, geralmente com uma camiseta de Flamengo, do Ásio, porque eles gostam muito dos times cariocas, com calção, camiseta, descalço, um pé enorme, solado, grosso, pra caramba. E é assim que eles vão, sobem árvore, comem árvore, e eles se orientam muito bem. Eles têm isso neles. O trisavô deles já sabia fazer, que era índio, e foi passando por aí. E é pra eles desde criança. Ah, desde criança. Eles se orientam magnificamente bem. Eles cheiram a urina da onça, que a onça demarca território, e ela urina nas árvores. Coisas que a gente não percebe. A Amazônia é um lugar de muitos odores, porque tem muita terra em decomposição, uma compostagem viva, natural. Eles conseguem diferenciar a urina ácida da onça. É impressionante. as patrulhas do exército contratam esses mateiros por pagamento, para prestar serviço como guias locais. São os habitlopes, que a gente chama de habitantes locais. E é um aprendizado enorme trabalhar com essas pessoas. Elas são muito simples, são palavreadas, poucas palavras, desconfiadas por natureza, mas elas acabam se tornando muito leais. E nos ensinam, e sim, essas empresas antiéticas por cima dessas comunidades teagens, os seduzem, normalmente com dinheiro, com bens, para que eles consigam ter uma vida um pouco mais confortável em troca de favores. E aí vem, mas como é que vai combater isso aí, Manete? Como é que faz para reverter isso? Como acontece em todos os lugares onde o Estado está ausente, são políticas públicas. O Estado tem que estar presente, tem que dar educação, tem que dar tratamento médio, tem que construir tem que fazer que tenha saneamento básico, não foi aquela maravilhosa apresentação daquele companheiro naquele evento nosso, daquele biodigestor que além de coletar, você fez uma postagem sobre isso, além de coletar os resíduos humanos e compostar para que saia um adubo útil à horta orgânica deles, ainda produz o biogás que protege o consumo da lenha. Então, a pessoa tem gás natural e tem adubo natural usando xixi, copô e resto de alimentos. Entendeu? Então, quer dizer, é interessantíssimo. Isso o Estado tem que prover. Eles não têm quanto a gente... A gente paga imposto para isso, não é? Exatamente, a gente paga imposto suficiente para isso, assim como caixa d'água. Lá chove todos os dias. No inverno chove todos os dias. No inverno, a Amazônia se caracteriza pela chuva. Ele chove todos os dias, várias vezes por dia. E essa água expoa. E no período da seca Amazônia faz falta. Então, ou seja, eles têm que ter cisterna para aproveitar o tempo de água e tem que ser ensinado a eles tratar a água para que ela se mantenha útil para ele, até para consumo humano. A água da chuva você pode beber, sim, depois da segunda pancada, como a gente dizia lá. Mas se você ficar só bebendo água da chuva, você desidrata, porque ela é totalmente desmineralizada. Então, você pode consumir a água da chuva, nós consumimos, mas você tem que sempre ingerir sal depois, sabe? Porque senão você vai desidratar. Mas nessas periferias, nesses locais difíceis, a gente tem que ter apoio do Estado. O Estado não está presente. E o Estado lá está muitas vezes presente por meio as suas forças armadas, que é o que tem um alcance estratégico, logístico de chegar até lá. Pessoas sem nada. Sim, tem as embarcações, tem a aeronave. É suficiente? Não. Está longe de ser o bastante. Está longe. Mas é importante. Uma vez, eu fiz uma missão muito interessante que foi distribuir o real, substituir o dinheiro pelo real. Nós somos 94 comunidades fazendo a substituição do cruzeiro pelo real. E aí, um médico junto, um dentista, o cara extraiu de dente, cariado, tudo que o médico fratou de dente. Uma constatação aqui horrorosa, mas estamos falando com amigos. Você não imagina a quantidade de filhos com doenças porque são frutos de relações incestuosas do pai caboclo com a filha mais velha. Eu vi várias vezes. Está muito ligada à forma de vida deles. A mulher se estupia no trabalho, se estupia de tantos filhos ela teve. 16 filhos. Enquanto o caboclo se destina a caça, a pesca, a mulher faz o trabalho de casa, faz a roça, o terceiro, o quarto adiante. E aí ele acaba procurando as filhas mais velhas. Aí geram filhos com problemas de saúde. Eu vi isso. É doido. Na área ambiental tem esse desafio grande porque precisa do trabalho estatal, o apoio estatal, porque não tem condições de uma iniciativa de uma pessoa conseguir. Não tem, não consegue. Então, você falou que para conseguir identificar esse tipo de inteligência, espionagem sendo feita, você comentou do follow the money, siga o dinheiro. Siga o dinheiro. O follow the money é... Na televisão, às vezes, a gente encontra um comentarista inteligente que fala sobre essa questão do crime organizado, que a gente acha que só dá nas grandes cidades. A gente acha que o crime organizado é bem uma coisa de São Paulo, Rio de Janeiro, semelhado no mundo todo, no Brasil inteiro. ainda mais nesses lugares interioranos do país em que o Estado está ausente, até pelas distâncias geográficas e pela falta de interesse de capital eleitoral, grandes extensões de terra, não tem eleitores suficientes, o Estado vai investir em português. Então, lá, então, que o organizado como solto, especialmente no Estado do Amazonas, interior dos Estados nordestinos mais pobres, em que o dinheiro vivo ainda é a moeda, tem lugar que não tem sinal de internet, tem lugar que não tem sinal de celular. Precisa passar cartão de... Em muitos lugares da Amazônia ainda se usa o cheque predatado, o cheque predatado ainda é uma moeda aceitada, aceita, e você tem muito papel moeda, e onde tem papel moeda, você sabe que é coisa que corre na informalidade, é mais possibilidade de corrupção. então, o crime organizado nesses lugares, nossa, ele é muito mais disseminado, ele é muito mais fácil de ser estruturado, servidores públicos, que o crime organizado, é importante até dizer isso, uma coisa é uma organização criminosa, ela se transforma em crime organizado quando ela contamina o setor público, o crime é organizado porque deu metástase no setor público, corrupção dos funcionários policiais, estatais, de qualquer forma, que participam daquela organização criminosa, aí nós temos o crime organizado. corromper, né? Corromper, e nesses lugares, não quero cometer injustiça também de falar que nesses lugares é muito mais fácil crer as pessoas, não, isso não é decisivo, mas acontece muito, é muito comum é menos fiscalização fácil. É menos fiscalização, até dos próprios meios de televisão, que queira ou não, a imprensa, quando é séria, ela faz uma countability muito interessante, que mostra as coisas que estão acontecendo, a imprensa, quando é séria, quando ela não quer esconder, ela também tem um jeito dela, quando ela quer favorecer nos seus interesses, mas quando ela é séria, ela funciona como um cartão de denúncias importante, eu acho que é um canal importante, a imprensa séria, mas nesse lugar você também não gosta, não tem interesse ainda. Bom, a gente está chegando aqui nos nossos minutinhos finais, então tem uma pergunta que passa mesmo, e você queria, você quer deixar claro aqui para os nossos ouvintes, que a biopirataria, então, ela é realidade ou é uma ficção? A gente comentou no começo a questão da cupuaçu, isso é uma biopirataria, também como a questão da seringa, ela é uma realidade, a parte visível dela, que é o comércio ilegal de animais silvestres, é uma parte visível, a ponta do iceberg, mas a parte mais invisível e mais danosa é o roubo de informação, porque a informação é a que vai gerar patentes no exterior, vai fomentar pesquisas no exterior, e nós que somos o berço onde nasce a coisa, nós acabamos não rendendo, não seremos os protagonistas daquilo, porque o protagonismo será de um país competidor, e é necessário investir, então, em educação, em educação de segurança ambiental, seja nas universidades, seja nos colégios, seja nas escolas públicas, seja no serviço público, nas comunidades indígenas, e alguém lá para explicar, olha, gente, quando acontecer isso, você deve tomar essa providência, você deve alertar filando, ciclano, uma cadeia de informação para que o Estado seja alertado, explicar que aquilo é do interesse deles, que aquilo mais tarde vai fazer falta para eles, eu acho que, assim, a gente vive aqui, também em Santo Catarino, uma situação a ser investigada que é a questão do pinhão, araucária, que já foi a árvore que ocupava praticamente o território inteiro da Serra Catarinense, e hoje, graças a Deus, ela foi protegida por lei, o pinhão já está sendo plantado em alguns lugares de países asiáticos, onde tem altitude frio suficiente para dar o cara para o dia, alguém levou o pinhão para lá, e daqui a pouco nós estaremos importando o pinhão dentro, não duvido, não duvido, porque esse povo, eles não pensam, eles são competitivos, eles são como nós deveríamos ser, pensar no país deles, pensar nos interesses deles, fazer com que as coisas economicamente aconteçam, tem um exemplo que é muito forte, que é do Canadá, porque eles conseguem proteger aquele maple deles, aquela árvore bonitinha, que é símbolo do Canadá, eles tiram, eles extraem da árvore, aquele, não sei se, a gente pode falar que é um mel, mas é doce, mas eles protegen, só eles podem explorar aquilo, então a gente tem que conseguir chegar nesse nível. Nesse nível, é claro, as pessoas podem consumir, elas adquirem, consomem, pagam, recolhem esses impostos, é um giro da economia, que é, perfeitamente. Agora você... Pagando os royalties, agora você usa o serviço, agora você subtrair, você putar ou roubar o que é dos outros, um dia isso volta contra você. É assim, a história gira. Então, obrigada, Moretzon, eu acho que a gente pode continuar nossa conversa levando a inteligência nos outros pés do SG, o S e o do G, em outras conversas. É uma alegria. Esse foi o nosso papo de hoje, Green Business Post, impactos responsáveis para comunidades sustentáveis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto